A CIDADE NO BRASIL 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 que, sobretudo, desempenhou a Viennaldia Havana, desde os cursos de Coríntia. Aproveito para... Como falou com o professor, amanhã estou abrindo uma exposição em São Caetano, eu vou deixar aqui um centro de capacitação de professores, com curadoria minha, eu gosto muito de trabalhar nesses espaços que saem um pouco do circuito tradicional e foi um convite que eu acertei rapidamente, porque é um lugar de bastante circulação de professores, alunos, enfim, eu acho que a arte tem que ser feita para isso, para poder discutir e ter abertura para todos. Não vou deixar aqui um folga, que ele poderia ir, vai estar lá, acho que em dois meses. E ontem também inaugurou o Sesc Pompeia, que também sabe a importância que tem o Sesc, também para a disseminação da arte em sentido geral e as acções que eles desenvolvem e o tipo de público que visita o Sesc. e o Sesc Pompeia é uma exposição que se chama Multitude, eu vou participar desse evento também, de uma parte do projeto, que é uma coisa muito novedosa e interessante, que é uma curadoria de plantão. então, a partir do dia 10 de junho, a gente vai estar ali como se fosse um SUS, seguindo esse princípio, mas você pode entrar no site que está todo ali explicado, os artistas podem levar os trabalhos, a gente vai discutir com eles, principalmente, os projetos que vão entrar na exposição que já abriu, e é uma coisa novedosa porque, de forma geral, vocês sabem que as exposições, os curadores escolhemos as obras, às vezes, e sem discutir muito, e tendo conceito e fecha. Bom, depois, se tudo o que quiserem que eu explique, eu posso falar para vocês, mas convido, sobretudo, nesses dois eventos que têm particularidades muito diferentes das tradicionais que a gente vê em exposições. Bom, eu tentei resumir, assim, a questão que eu vou discutir no mestrado sobre a vida de Havana, e aqui, com a ajuda do professor Wessler, direcionei um pouco, assim, para abordar e estabelecer essas relações entre filosofia, arte, sobre todo, política e educação, que são abordados na dissertação, e que, no final, eu espero, que eu prefiro vocês mais direcionar a filosofia, as perguntas de vocês sobre essa relação e essas indicações que se estabelecem entre todas essas áreas do conhecimento. E a meta não é precisamente refletir, desde a vida de Havana, esses elementos, ou essas questões políticas, filosóficas, educacionais, tanto no âmbito nacional, como o âmbito internacional, como o âmbito internacional, por toda essa discussão, porque, precisamente, porque eu também abro a vida de São Paulo como um bienal importante, como a primeira bienal em América Latina, no continente, e que tem particularidades que a gente vai tentar abordar aqui. Minha discussão começa, sobretudo, na questão de como eram vistos, até os anos 90, os artistas latino-americanos. E eu começo a abordar essas questões que são características do período da Guerra Fria, que eram essas classificações, esses eufemismos de primeiro, segundo e terceiro mundo, até o fim da, quer dizer, a caída do sistema socialista, que é esse de Luís, de Morona, que começam a ser discutidos ou abordados outros conceitos. E para essa primeira parte, eu vou fazer muito nesse livro, que, evidentemente, vocês devem conhecer, que eram os extremos de Luís Marquésimos, que é maravilhoso para poder, na minha opinião, para poder discutir essas questões de como foram, digamos, classificadas os países até o fim do socialismo. O que acontecia com os artistas do chamado Terceiro Mundo, até os 90, ou precisamente até que surte a Viena de Orna? Eles eram excluídos do chamado Circuito Hegemônico das Artes, entre os Estados Unidos e os países europeus, onde a representação dos artistas de nossos países era íntima ou nula, ou eram abordados, ou eram expostos, ou suas obras eram discutidas de uma forma diferente, sempre com os países do terceiro mundo, no país do terceiro mundo, onde éramos copia desses processos, desses movimentos, estilos artísticos. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, sobretudo, de uma crítica e curadora brasileira, que se chama Siamarau, que vocês devem ter ouvido falar dela, que ela, junto com o Ivo Mesquita, que eu, atualmente, o diretor da Brasileira, somos primeiros, já abordando o contexto brasileiro, somos primeiros especialistas, críticos da área, ainda muitos jovens, os jovens, sobretudo o Ivo, que criam essa traça em atoa no Brasil, sobretudo, essa discussão sobre a inserção de artistas latino-americanos, especificamente, dentro da Bienal de São Paulo, como evento da Bienal Internacional de São Paulo. e como a representação dos artistas de nossos países não era em destaque. Vocês devem conhecer um pouco a história da Bienal Internacional de São Paulo, que, ou não, comienza com o trascendo dos grandes mestres, digamos, do modernismo internacional, Picasso, e tudo isso, que é mais pra frente, eu vou tentar abordar. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Não? Dependeu. Tá, então aí, tem um exemplo do MoMA, vocês sabem que o MoMA é chamado, assim, o Templo da Arte, em Nova York, no Museu da Arte Moderna, e, assim, traz um exemplo da década de setenta, de cinco artistas, que são, somente cinco artistas latino-americanos, que estavam expostas na grande exposição da coleção MoMA. E ela também traz uma avaliação quantitativa do número de exposições dedicadas à América Latina, e vocês veem aí a diferença, bem grande, uma grande diferença. E aí, tem um exemplo, e, além do MoMA, vocês devem conhecer também o Museu, que é um museu que se chama o Museu do Barrio, que, na verdade, a função do Museu do Barrio também é a discussão da guerra, a apresentação da representação da América Latina. E foi um museu com muitas dificuldades, e, que, na verdade, era um apêndice, digamos, do MoMA, onde a exposição era sem qualidade, a forma da apresentação, a seleção, a questão conceitual bem complicada. E ela se coloca um exemplo também de uma exposição, onde se tentava estabelecer essa relação da América Latina, apresentar a América Latina, incluindo o Caribe, evidente que é a América Latina também, e a qualidade da exposição era muito ruim, digamos. Se voa muito rápido, me fala. Uma exposição com o tema Mulheres, que foi no Brooklyn Museum, onde o tema era a Mulheres nas Artes, e a única representante era a Frida Kahlo, de América Latina, quando a gente tem Tarsila, a gente tem a América Latina, e uma série de artistas de todo o continente, o que eles eram representados, e como demonstram esses exemplos, como éramos excluídos dessas grandes exposições, dessas grandes discussões. Hoje em dia, vocês sabem que isso mudou, e hoje, já é uma exposição, hoje, abriu, faz duas semanas, uma media exposição da Alicia Clark, no MoMA, que é uma semana ou menos, por exemplo, o catálogo esgotou, e as filas são imensas. Então, não era de Navidad, mas estamos trabalhando, sobretudo nos anos 70, 80. Fomos excluídos, mas por quê? Com que critério fomos excluídos dessas discussões? Dessas discussões, porque, desculpa, em espanhol, é o português, é o português, é o português, é o português. Quando a produção de nossos artistas no continente, tudo era tão, ou talvez, melhor, ou até um nível de discussão de todos esses artistas, chamados centros hegemônicos, mesmo por essa relação que eles tiveram, que a grande maioria, vocês sabem, que estiveram juntos na Europa, participando desses movimentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aqui há uma série de exemplos, sobretudo de artistas latino-americanos, que se destacam nesse movimento, por exemplo, do cubismo, do surrealismo, como Dio Rivera. Outro exemplo de Diego, aí se você... Eu não gosto muito de comparar, mas se vocês veem uma obra de caso, por exemplo, nessa fase bubista, com essas obras do Diego, bom, por que eles são excluídos? E Diego, eu tenho um exemplo, que você sabe que se conhece, mas ficava também excluído nessas discussões dentro desse contexto. O caso da Frida Kahlo, a mesma coisa nessa questão do surrealismo, eu não vou aprofundar muito mais, por que coisa que você pode me perguntar. E eu estou falando, eu estou falando, sobretudo, desses anos 70, 80, desde a segunda mitad do século XIX, do século XX, e sobretudo, porque hoje em dia a Frida, ela já tem uma representação, ela tem um valor, ela já se apresenta, as obras da Frida, ela tem um valor incrível, no mercado é difícil de encontrar, enfim, já de uma virada, nós estamos abordando um momento determinado dentro do contexto histórico. A mesma coisa com toda a casinha, pode ser uma prática. nós estamos em um dilema aqui, André, se vale a pena nesse momento tirar um pouco a luz, porque nós não temos luz lateral, mas você fica no escuro e você não vê, não vai dar certo. Então não vai dar certo. Mas dá para olhar essa imagem um tempo. Dá, dá certo. Tá. o Mata, vocês sabem, ele é o pai do Mata Clave também. São alguns exemplos para a gente, eu não trouxe o contraponto, digamos, desses outros representantes, mas vocês conhecem, só para ver, para trazer aqui a discussão, esses exemplos que demonstram a qualidade da nossa produção também. O caso é da Amélia Peláez, que é uma artista cubana, que eu acho que não se conhece muito no Brasil, mas a Amélia Peláez seria a Tarsila cubana, digamos, inclusive ela teve exposições dela, junto com a Tarsila e Frida, como as três grandes representantes do movimento latino-americano, porque tem um perfil muito similar na discussão, na apresentação, na apropriação mesmo, onde estudaram, com quem se relacionaram, a formação delas, como é depois a produção dentro de cada país delas. A Tarsila aqui, a Fira do México, e a Amélia em Cuba, mais para frente eu vou tratar. E o grande mestre, o grande artista latino-americano, que é o Uffrey Ollano. O Uffrey Ollano é um artista cubano, que é um grande, é um Brasil, se conhece pouco no Brasil, realmente, precisamente por essa falta de informação e discussão que eu tenho falado anteriormente, mas o Uffrey Ollano é um grande artista latino-americano. Ele estudou com Picasso, esteve com Picasso, essa encarnação da multiculturalidade de nossos países, porque a família é de filho, de chinês, da mãe, africana, e em ele estão todas as raízes, digamos, de nossos países. A questão europeia, a questão africana, a questão indígena. e o Uffrey Ollano, ele participa na Guerra Civil Española, ele tem uma formação, um verso a Picasso, nessa questão da inserção na sua produção de esses elementos africanos, digamos, para inserir uma produção mais com esse carácter artístico, digamos, entre um movimento, sobretudo, de todos os tipos de movimentos antítulos, que são o cubismo e o surrealismo. Então, ele faz o inverso de Picasso. Picasso trabalha com as máscaras africanas, nesse aspecto, digamos, o íter, nessa apropriação de outras culturas. Ele tem todas as máscaras africanas e faz a representação de elas como um elemento, digamos, como uma cópia, podemos dizer, entre outros. O Ullano faz o contrário. O Ullano, ele faz um estudo profundo dessas culturas, dessas raízes, de toda essa riqueza que propicia o arquiteto africano, que propicia em nossas culturas e ele o inverte e o leva e o coloca dentro de sua produção. Ao mesmo tempo, tem uma obra icônica que é essa obra da jungla, que seria a selva, alguma coisa assim, inclusive está no MoMA, na coleção do MoMA, que se conhece também como o Manifesto do Terceiro Mundo, porque aí o Ullano junta todas nossas culturas. Ele propicia a partir desse manifesto, digamos, terceiro mundista, um conhecimento, uma discussão de toda nossa cultura. Vários críticos falam que ele não fez essa obra para nós, para nós, como estou falando, para nós, latino-americanos, que ele fez a obra para mostrar uma coisa, era uma coisa, digamos, diferente nesse momento, porque Ullano já estava se apropriando, estava exteriorizando e colocando na sua pintura momentos diferentes de toda a produção que estava acontecendo até aquele momento. São quatro figuras centrais que aparecem aí, inclusive, ela é comparada, é dizer, quando Ullano pinta essa obra em 1943, se cria, ele começa a compará-la, bem, pela própria graça de Deus, com a senhorita de Avignon, não sei se vocês conhecem a obra de Picasso, que não é? Picasso pinta em 1907, vocês conhecem, são as quatro mulheres e que também ali Picasso tem, ele coloca, são quatro mulheres que representam quatro culturas diferentes. Tem a questão africana, que eles apropriam das máscaras, tem a questão árabe, a questão mais espanhola, se vocês lembram, procuram para ver, e lá aqui também tem uma coisa de, através de quatro figuras que aparecem aí, ele também traz toda essa abordagem, digamos, de nossas culturas, onde ele quebra paradigmas que estão, questões que estão na pintura até esse momento, na questão da profundidade, da representação, tendo como, base a questão do currismo sobre todo. E o que acontece? Esse é o mesmo que eu estou colocando para chegar ao evento mais importante das artes, é, o segundo evento mais importante, ou a segunda Bienal mais importante do mundo que é a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo, vocês sabem que surge como Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, é, o MAM, o Museu de Arte Moderna é criado em 1948, e depois de 1951 se criou a Matarazzo, criou a Bienal de São Paulo, que depois, na década de 60, eleva a extinguir o MAM, porque ele viu que a Bienal dava mais projeção, mais visibilidade, enfim, quer dizer, extinguir o MAM é o, o Museu de Arte Moderna, uma assessora da História que levaria a outra palestra, e criou a Bienal Internacional de São Paulo, que na verdade, ele criava, com o mesmo perfil, esse Matarazzo, que ele trazia para o Brasil, sobretudo, uma cópia, digamos, da Bienal de Veneza, que era chamada Vô das Bienais. mas é muito importante ter essa Bienal, inclusive, várias discussões se chegam, porque ele começa a trazer os modernistas, que nunca tinham sido vistos, sobretudo, obras dos modernistas aqui, na América Latina, enfim, trouxe a Guernica, não sei se vocês viram ali no Museu Afro, inclusive, que foi onde se apresentou durante a segunda Bienal, e que hoje em dia não sai da Espanha, nem, nunca mais, e trouxe todas esses movimentos europeus, representantes dos movimentos europeus e norte-americanos, mas, o que acontece com a Bienal? Esquece a produção latino-americana, então, está aqui no continente e não se, não se, não são convidados, não há uma discussão sobre a nossa produção, sobre a nossa produção, então, vai seguir os mesmos, a mesma linha que seguem as outras Bienais, as de Veneza, enfim, todos os outros eventos que estão acontecendo internacionalmente, e, sobre todo, na década dos anos 80, com todo o auge do movimento, sobre todo, de esquerda latino-americana, se cria em São Paulo, ou surge em São Paulo, toda uma discussão de porquê a poca representatividade de nossa produção, quando digo nossa, falo de latino-america, especificamente, e aí, e aí, se decide, e aí, tem várias histórias da Bienal, tem a Bienal Internacional, daí, tem a Bienal Internacional, que acontecia, um ano, si, ou não, se levou um ano na Internacional, um outro nacional, um ano, não deu certo, e, em 1978, todo esse movimento, que, evidentemente, tem toda uma relação com a questão de esquerda, em Latinoamérica, as ditaduras, enfim, se decide criar uma Bienal Latinoamericana, e acontece a primeira Bienal Latinoamericana em São Paulo, que seria, para acontecer anos alternados, não com a Bienal Internacional, mas essa primeira Bienal foi um fracasso total, por várias questões, mas, bom, foi um intento, uma tentativa de aumentar a discussão e a representatividade da produção latinoamericana, mas foi um, foi totalmente um medo, foi um fracasso, porque, motivo das obras que participaram, das discussões, da forma de selecionar os participantes, e também pela questão financeira, países pobres, que não tinham dinheiro para enviar suas representações, a Bienal Internacional, menos teria para enviar a uma Bienal latinoamericanas, todo ano, enviar uma representação a São Paulo. Aí, combina a Graciela Marão para, estou cortando, sim, mas aí tem, tem histórias, por exemplo, a Bahá, estava sendo apresentada, com a Ima, no Teatro Municipal, nesse mesmo momento, e Frederico Morales, que é outro, que ele ficou super importante, desse momento, ainda vivo, em fim, falou que a Bienal valiu a pena por poder visitar a Macronaíma, a apresentação da empresa, porque a Bienal foi um desastre. Aí, deciden convidar a Graciela Marão para ser a curadora da segunda Bienal de Antioquia, de 1980, e, assim, decidir que não, que não vou fazer uma Bienal, não sei se alguém pensar assim, eu tenho maior respeito por ela, mas, eu levo a pessoa, bem, falou, não vou fazer uma Bienal, eu vou fazer um evento de críticos, para, para decidir se realmente precisa ser feita uma Bienal latino-americana, além de uma Bienal internacional. E foi feito um evento de críticos, evidentemente, a representação cubana não foi, não dieron um visto de entrada no Brasil por toda a questão da ditadura, e, ao final, se decidiu que não, que não era, que não era necessário fazer uma Bienal, outra Bienal, a Bienal latino-americana, além da Bienal Internacional. Todo esse, esse movimento, e uma coisa importante foi que, o tema da primeira Bienal era mitos e magia, magia, mitos e magia. Então, olhem que coisa mais controversial, entendeu? Defendermos a possibilidade de estarmos, de aumentarmos a representação nas Bienais e chamarmos essa Bienal como mitos e magia, como se fôssemos mágicos, bruxos, enfim, como somos, ou como fomos vistos por muito tempo. e aí, evidentemente, teve todo um movimento de artistas que fizeram um evento paralelo que se chamou mitos baldíos, se não me engano, se me engano, se me engano, se me engano, que aconteceu num estacionamento da Provo Augusto, onde estava Elotisica, a Beatriz e a Reia de Copacabana, enfim, foi uma série de artistas que, além de vários críticos como Paulo Herkenhoff, enfim, vários que se opusieron radicalmente a fazer uma Bienal Latino-Americana onde a gente também se excluía, nos excluíamos ao prepararmos uma Bienal, na minha opinião, a prepararmos uma outra Bienal de Apoioção Internacional onde o que era necessário era aumentar a representação de nossos países. Mas o que acontece? Em 1980, isso foi no 80, em 1983 e depois de várias visitas da CIS sobre todo a Cuba, enfim, se decide criar, aqui tem um elemento sobre a, não pode passar sobre a asunto da Cumbia, uma coisa que esqueci de falar, e voltar lá, é a questão de como também aconteceu o processo inverso quando eu falava de que a produção de nossos artistas era tão importante, tão representativa quanto, e que muitos, a maioria, esteve na Europa, Estados Unidos, enfim. Mas também aconteceu o caso contrário de vários artistas de origem europeu, artistas europeu ou norte-americanos, outros países também, e estar em nossos países fazendo uma produção representativa, como o caso de Tina Modotti, não sei se vocês conhecem, que é uma fotógrafa que, inclusive, foi casada com o Cubano, o México, sobre todo, outra obra de Tina, feita aqui, na América Latina, o Max Biru, que teve várias vezes no Brasil, se sabe, o Albers, também, essa é a capa da primeira virada norte-americana, pode passar ali, essa é a capa da primeira virada do poema, da primeira virada. Pode passar ali. Então, vocês sabem, em 1959, triunfa a revolução cubana, Cuba, dentro de toda essa categorização, digamos, de primeiro, segundo e terceiro mundo, Cuba é uma coisa bem contraditória, porque, não vou falar da história de Cuba depois da triunfa a revolução, mas, Cuba é um país do terceiro mundo, no segundo mundo, ou um país do segundo mundo, no terceiro mundo. sabe por quê? Porque, quando os Estados Unidos decidem que não vão comprar mais o açúcar de Cuba, a União Soviética, nessa época, vê Cuba como um ponto superimportante, estratégico, do lado dos Estados Unidos, o único país com um perfil, eu não gosto de falar socialista, porque tem socialismo, enfim, com esse perfil, e decidem entrar. Então, Cuba, começa, faz parte do conselho de ajuda muito econômica, a oposição daquele que se chama Ocame, que era toda uma instituição econômica dos países socialistas para se ajudar mutuamente, enfim, e então Cuba passa a fazer parte do segundo mundo, sendo um país do terceiro, por todas as suas condições de desenvolvimento, enfim, mesmo que como ponta de lanza, como país que eu falo sempre assim, era, como se fala em espanhol, a niña linda, a niña de los ojos dos países socialistas, porque evidentemente recebia todo, pedia, e por isso depois a crise que começou a tratar hoje em Cuba, e, enfim, se crea uma contradicção, e depois de tudo, na minha pesquisa, alguns críticos falam que não, mas na minha pesquisa eu falo que eu chego na conclusão de que sim, de que todo esse fracaso que ovo com a vida latino-americana, de todo esse, digamos, isolamento, essa falta de plataforma de discussão sobre a América Latina, se escribe em Cuba em 1983 o centro Wilfredo Llan, que, esse seria o diário oficial, digamos, de Cuba, que é chamado o centro oficial, por decreto se cria, se cria um centro chamado Wilfredo Llan, que tinha como objetivo fundamental a divulgação da obra de Wilfredo Llan, que já falei anteriormente, e também representar e expor, discutir a produção artística do chamado Terceiro Mundo, que estava totalmente esquecida, não se sabia que acontecia no Terceiro Mundo, já, é dizer, nesse momento, Cuba assume uma responsabilidade, digamos, diferente da discussão que houve, é mais amplia, mais amplia que a discussão que houve na Viena de São Paulo, é dizer, na Viena de São Paulo, a discussão radicava, na Viena de São Paulo, na Viena de São Paulo, na Viena de São Paulo, radicava, sobre todo, na questão latino-americana, e a Cuba se propõe uma questão mais abrangente, que seria a questão do Terceiro Mundo como um todo. E aí, o que acontece? Quando o triunfo foi na Revolução em 59, se cria uma instituição que até hoje funciona, e onde o Brasil foi, e é, um país muito bem representado com um papel muito importante que é a chamada Casa de las Américas. Casa de las Américas criou, imediatamente que triunfa a Revolução, se cria ela e começa a trabalhar com toda a produção artística de Latinoamérica, tanto de literatura, teatro, dança, artes visuais, artes plásticas na época, hoje artes visuais, mas já na década de 80, esse trabalho com as artes visuais decai muito. E, então, a Viena, é o centro do Féu Láno vem a cumprir esse papel. E aí se organiza a primeira Vienal de Havana em 1984, que foi, se cria em 83 e 84 a primeira Vienal, então, foi uma Viena que se organizou muito rápido e, então, a representação foi só da América Latina, essa primeira Viena também é latino-americana. O importante dela é que o Brasil participa, o Brasil é um dos países que sempre está melhor representado na Viena de Havana até hoje, mesmo nessa época quando as obras tinham que ir a outros países, enfim, e não podiam caricar o passaporte, e não podiam ir para... enfim, foram... tem uma representação muito importante, inclusive, um dos prêmios que na época tinha um prêmio era Candide Fortiname. E o nome do prêmio e uma das artistas foi premiada, uma artista brasileira. E é importante também fazer essa conexão do que acho que para a filosofia também tem a ver que é o que está acontecendo não é... a gente nos reduzindo, digamos, ao Brasil e Cuba, surge a Viena, e no Brasil está acontecendo uma coisa que é muito importante, que você sabe, que foi o que se chamou o retorno à pintura. são jovens artistas que ainda estavam estudando na FAP, por exemplo, e que se convertem como, por exemplo, a Leda Catunda, que se convirtu nessa época, digamos, e se falta, ela fala, não é? Era pop-star, enfim, é dizer, aí o retorno à pintura, uma discussão nova sobre a pintura, uma pintura assim, chassi, por exemplo, onde se destacam vários artistas como a Leda, como o Leonilson, como o Celso Romagnolo, a própria Beatriz Milhazes, enfim, então, é importante também na hora de avaliar esses processos, o momento que acontece, o que está acontecendo nos dois países, mesmo que no Brasil há alguma produção, que o Brasil é o único país da América Latina que a produção de forma geral, assim, existem momentos como na época da ditadura, o pop brasileiro, digamos, se podemos chamar assim, traz uma discussão política, mas a produção artística brasileira se diferencia muito do restante da América Latina precisamente por isso, porque é difícil você encontrar em obras, na produção, uma discussão profunda não profunda, desculpem, mas uma grande discussão mais apreciada como acontece nos restantes países, não que não aconteça, como você vê, hoje em dia, tem toda uma produção de arte pública, alguns artistas que trazem essa discussão, inclusive essa exposição que eu acabo de falar para vocês, no SESC, mesmo que tem poucos artistas brasileiros, traz uma discussão que tem um embasamento em todas as manifestações que aconteceram, na posição da multidão, enfim, mas o Brasil é diferente e foi diferente excepto que vocês devem ter visto, na Pinacoteca tem muita obra deles, mas voltando aqui, acontece nesse mesmo momento. e a Bienal surge precisamente com essa alternativa, com a alternativa de discutir a produção do terceiro mundo, da produção de artistas que não possuíam esses recursos logísticos, financeiros, enfim, para serem incluídos ou serem vistos nos grandes centros herdemônicos sobre a Bienal, como, por exemplo, a Bienal de Veneza e a Bienal de São Paulo. e aqui tem uma obra de Tosi que está na primeira Bienal, vou passar para a Bota, outra de Tosi. Essa obra da Branca da Oliveira, evidentemente, é uma obra que remete ao Dene Evidente que dá para ver e foi a obra premiada, também, em Cuba, por toda uma questão política, por toda uma discussão de Latinoamérica, o que estava acontecendo com a Latinoamérica. Essa obra foi... E a Branca, até hoje, se produza, uma artista que por uma semana que foi o Bernal Huga e vencemos no premiado, na primeira Bienal. É, só aqui. Esther Grinspoon, essa obra de Polko, outra Esther Grinspoon. O Fernando Barata, tem um dos artigos. Pisa. Leia, a Tuna, que era o que falava, essa obra de Leda, de 82, de 82, era uma obra, dois inícios da produção de Leda. A Leda Cantuna, que era uma, digamos, uma das representantes icônicas desse movimento, do que se chama mas era a geração dos 80. E aí, o que falava, aproveitando, como esse retorno, digamos, eu falo retorno, mas a volta da pintura, que até o momento, tem toda uma discussão no Brasil mais conceptual, a volta da pintura, mas de uma forma diferente daquela pintura tradicional, uma pintura sem chassi. eles recortavam a tela, ou aí seriam elementos, faziam tipo uma colagem dentro da tela. O meu taco, bom, o meu amor. E, bom, essa Bienal, esse signo da Bienal de La Habana, na verdade, ela já começa a se destacar, começa a itinerar por outros países, porque é uma coisa novedosa que está acontecendo no mundo que não acontecia, mesmo muito criticado até hoje. Nesse momento super criticado por essa questão de ser, como sabe, de diminuir a apresentação de uma produção no terceiro mundo, mas que até o momento não acontecia. Esse é um dado histórico, isso é um filme. Acontece na segunda Bienal de 1986 e aí sim já começam a ser apresentadas obras do país do terceiro mundo. Uma forma de seleção bom, entra uma diretora, uma senhora que se chama Mariana, que na verdade foi quem revoluciona toda a Bienal e mesmo que o tempo foi curto para as eleições e como não se tinha conhecimento nenhum, nenhum material referente ao que estava acontecendo nos países de Ásia, África, América Latina e Oriente Médio. Então, foi meio a través das embajadas, o que tinha a Casa da América, então foi uma coisa muito rápida, ainda sem uma estrutura muito forte, sem que se provoquiesse uma discussão muito profunda sobre o que estava acontecendo no terceiro mundo, mas já se vão criando as raízes para isso acontecer nas restantes edições e se cria a partir da terceira Bienal. e nessas duas primeiras houve prêmio, depois se eliminaram, a partir da terceira Bienal já é uma Bienal cuja discussão é muito profunda sobre a posição, o papel social, político das produções dos países do terceiro mundo. E é uma coisa, um dado interessante que a Bienal só foi a Bienal na primeira e na segunda, a partir daí tinha a alma mostra que não a Bienal aconteceu há três anos. É importante, um fato importante durante esse período, aí eu coloquei dados numérico, quantitativos, é que esse ano, em 1989, é um ano muito importante para a discussão e o posicionamento dos polos ideológicos. em 1989 a estrutura, digamos, socialista estava roindo lá e acontecem no centro do Pompidou uma exposição que se chamou Magixem na Terra, tem a imagem do catálogo que seria os mágicos da terra, onde são apresentados artistas e vou abordar mais os artistas brasileiros e latino-americanos como se fossem e cubanos, como se fossem mágicos, magos, mágicos, bruxos, e não há uma discussão profunda sobre, digamos, o conteúdo das obras. Foram apresentadas, por exemplo, a obra da obra do Silvio Meirelles, essa obra do Silvio Meirelles, que é o título de Missões como Contrúdo Catedrales. Essa obra tem um forte controle político, na verdade, lá em cima são ossos, essa obra é super interessantíssima, são ossos pendurados, ossos mesmo, aqui tem uma hóstia, ou seja, uma linha de hóstia, e aqui embaixo são moedas. Então, o que tem essa obra de bruxa da vida? O que tem essa obra de mágica? O que se discuta é uma questão de história, digamos, de toda a questão religiosa, a questão da história de nossos países? E essa obra foi incluída nessa exposição Mágicos e Pescezé da Terra. Foi essa obra de um artista cubano que se chama Pescez Beira, precisamente, também aborda essa, digamos, mixagenação de culturas, quer dizer, a influência da cultura africana dentro, na consolidação da cultura africana, quer dizer, a influência africana na criação e na consolidação da cultura e das raízes cubanas. Então, foi incluída como eles outros, Rubem Valentim, por exemplo, que tem aquelas, vocês, eu não trouxe imagens, mas, que ele é um artista da Bahia e tem aquelas obras que remitem também a que estou aplicando, mas na verdade são esculturas que tem toda uma discussão, são esculturas geométricas, assim, mas que na verdade são, é uma representação de, toda uma tradição africana. E a, e a, e a, e a, a, e a, e a, esse ano faz o inverso, que eles começam a apresentar a partir das pesquisas que eles fazem os curadores nos diferentes países e apresentam, por exemplo, isso aqui, que são os chamados brinquedos africanos, como uma forma de apresentar um processo sociocultural, um processo que está acontecendo nas metrópoles, que está acontecendo nos países, que era, sobre todo, o, e a Viena também começa a ser temática, e é um dos temas, que é a questão das migrações, como o pessoal do interior começa a ir para grandes cidades, por, 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 por essas, comissões que todo o que a gente sabe, e eles começam a produzir, a partir desses materiais industriais, de desecho, de lixo, enfim, esses objetos, digamos, que constituem uma representação desses movimentos, digamos, sociocultural que estão, e socioeconômicos, economia, política, enfim, do que a gente, todas as, são essas que estão acontecendo, então, por exemplo, era, são esculturas de arame, feitas nas periferias das cidades, sobretudo, na África, que representam todas as que estão, por exemplo, do trânsito, da mobilidade, enfim, representam o que está acontecendo ali, com esse bicho artístico, então, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, que iam encontrar aquelas esculturas tradicionais de madeira, e se topavam entrar, e viam essas, essas esculturas de arame que João foram na fábrica, enfim, como foram levadas também uma exposição das bonecas mexicanas, de bonecas mexicanas, trazendo uma discussão social, que eram mulheres que produciam essas bonecas, que produzem essas bonecas como uma forma de sustento, ou as esculturas de talla venezolana, que na verdade eram os bolívas, que são talados em madeira, então, se cria toda outra discussão, além das exposições que aconteciam com toda a seleção dos artistas, por os curadores. Vou ser um pouco mais a pergunta coisa. O método de escolha da menina de uma maneira diferente das outras meninas, é um grupo de curadores, faz muito tempo, vocês sabem, a grande São Paulo, todo ano, toda edição tem um curador, ou repete duas vezes, enfim, mas a farmacêutica sempre muda o curador, e precisamente é um dos grandes, um problema talvez da Vienal, que é uma fundação também, mas não tem fundo, sempre está feminino, tem que, porque, sobretudo, é incentivo, e que, bom, Hector Martins, que foi o último presidente, tentou mudar, tentou, não mudou, por exemplo, o próprio educativo da Vienal continua, trabalha entre Vienais, enfim, está mudando, mas na Vienal tem toda uma equipe fixa lá, que estuda, a produção de diferentes países, tem um curador, a curadora que cuida de Colômbia, cuida entre aspas, cuida de Colômbia, Brasil e México, um curador que cuida de África, outro que cuida do ambiente medio, outro que cuida de Ásia, se fazem essas viagens de pesquisa, digamos, mas não, esse curador não é quem decide quais artistas vão participar, a partir da terceira, eu falei para vocês que tinham um tema para apresentar e depois trazem todo esse material, também os artistas leem, mandam, enfim, e se senta todo mundo a uma discussão colectiva para selecionar os artistas que vão aparecer. É um problema também, não está exento do problema, porque eu que não vi o trabalho, e diz, é um grande problema de um artista x, vou a discutir se esse artista ou se essa obra pode participar ou não, assim, está exento do problema, mas é um método ou é uma forma de fazer curadoria diferente. Bom, aí já foram realizadas 11 bienais, acho que a quarta foi uma bienal que quase não aconteceu, porque foi em pleno período especial, foi uma época que isso em Cuba, e a quinta bienal constitui, para mim, inclusive, depois que puder ver na internet, acho que está a dissertação de uma olhada, é a consolidação da bienal de Havana, a consolidação nesse sentido de por que ela surgiu, a partir da quinta e já vira, na minha opinião, mais uma bienal, ou uma bienal mais, que traz discussões interessantes, enfim, mas cujo, que esse objetivo inicial se perdeu, perdeu-se. Isso também tem um pouco a ver com as mudanças que acontecem no mundo, porque com o fim da Guerra Fria, com o fim do socialismo, com o perfil das exposições, nesse primeiro momento é um caminho brusco, e o Brasil foi um exemplo muito patente, assim, de que aconteceu, de que aconteceram as chamadas mega exposições. Vocês lembram, o Brasil 500 anos, Manaoca, Viena de 50 anos, mil, várias exposições que tiveram, bom, seu lado positivo e negativo, como de questão financeira, questão de especulação, enfim, mas eu não vou entrar porque eu não sou político, eu não sou quem vai resolver esse problema, mas que foi uma forma que não somos o Brasil, vários países começam a, eu não falei na Sofia, na Espanha, enfim, começam a acontecer essas mega exposições nesse momento de virada e de transformações. E a Viena de Havana, bom, chega, como eu falei, no seu momento de clímax, na minha opinião, de consolidação, precisamente, durante a quinta Bienal e já desde a terceira mas na quinta Bienal quando o interesse, digamos, dessas grandes instituições, dessas instituições, dos chamados centros leitóricos, já tem um interesse maior sobre a produção dos chamados nesse momento no país do terceiro mundo. Inclusive, artistas brasileiros, vários artistas que começaram a ser expostos, foram expostos pela primeira vez, na verdade, a Viena de Havana hoje circula assim por o mundo. Então, na verdade, a Viena de Havana tem um papel muito importante, mesmo criticar pelas condições financeiras, é um país que, evidentemente, tem todo o valor artístico, digamos, mas tem um trasfondo político. Tem um trasfondo político, não pode enganar, já tive discussões com as, ah, não, tem sim, porque está feita num país socialista, um país com um perfil, digamos, do que se chama o socialismo e que interessava, digamos, aparecer, proyectar, enfim, independentemente do que, para mim, tem muito mais méritos que essas coisas, mas temos que levantar, colocar. eu quero falar assim rapidamente sobre a questão da arquitetura e sobre a importância que teve a Bienal de Havana para a educação em Cuba e para a produção nacional. Sobre a arquitetura, vocês sabem, Havana é uma cidade colonial, que foi fundada pelos espanhols, uma das primeiras vidas que foi fundada, as sete primeiras, em taxidência de caçadores e coloniais, enfim, com esse perfil europeu ou caribeíno, com as condições caribeíneas, e não tem, tem um centro federal, que é a outra diferença com a Bienal de São Paulo, é um centro que organiza a Bienal, uma instituição que organiza a Bienal e que entre Bienal acontecem eventos teóricos, exposições, enfim, digamos, como um museu que organiza a Bienal que foi como surgiu a Bienal de São Paulo também, sobre a posição e não tem prédio definido assim, tem um prédio da que é, que é o prédio da Bienal, mas não tem para um espaço, para um evento que é o prédio da Bienal de São Paulo, que na verdade tem um espaço que foi não criado para a Bienal, senão que acontece a Bienal, que você sabe, o parque foi criado para celebrar o quattrocentenário da Fundação de São Paulo, mas também é bom destacar o que está acontecendo na arquitetura latino-americana nesse momento, o boom, digamos, na arquitetura latino-americana, México, Colômbia, inclusive em Cuba, só que em Cuba não se priorizou essas questões, digamos, culturais, mesmo que no Brasil, digamos, não se priorizou, e na Colômbia eram outros motivos, mas, sintetizando, em Cuba se priorizou a questão educacional, então se criaram, não sei se vocês já têm visto, que tem sido o prédio da Arte e Arte, da Arte, do Instituto Superior de Arte, de Porro, quem sabe, a arquitetura, enfim, se priorizou a questão educacional, Escola de Arte, Escola de Arte Física, coisas de esporte, de cultura, enfim, e essas questões de museu tem museu, já que tinha sido criado anteriormente, enfim, então, essa casa, a partir da quinta Viena, começa a ser a sede do centro, e precisa de um espaço para expor as obras. Se distribuía por outros caçadores na Ana Velha, mas, do outro lado da Bahia, não trouxe mais, não sei se diga mais, a Bahia da Bahia era uma Bahia de Bolsa, pequena, e os Espanhóis construíram umas fortalezas para defender do ataque dos corsários, inclusive os ingleses, tomaram a Bahia, enfim, e aí, essas fortalezas começaram a ser utilizadas como espaço, até hoje, são utilizadas como espaço para a apresentação de obras dos artistas, mas o que é um problema também, porque aí tem imagens de obras, bom, essa é uma obra do Sánchez arquitetos que defendem, e sobretudo da arte contemporânea, e eu um pouco defendi também, essa questão do artista, eu gosto desse desafio do artista perante o espaço, é assim, sair um pouco daquela questão modernista do Kubo Brano, enfim, e a arte, pelas possibilidades que tem, ou que dá, ou que caracteriza a arte contemporânea, um pouco de, assumir esse desafio e poder aproveitar, inserir, digamos, o espaço físico à sua produção, que, em algum caso, é assim, uma produção mais tradicional, digamos, é complicada, e mesmo contemporânea, é complicada, o que acontecia, que, mandavam a planta para o artista, e o artista chegava, e falava, não, mas isso não serve para, expor, porque ele tem, essas formas, de abôveras ali, porque era, era fortaleza, foi uma forma de abôveras, assim, que é meio complicado, mas não funciona, isso é um trabalho da Rochelli, claro que não, é artista do Kubo Brano, enfim, e outros que funcionam como projetos, como esse da China, Vice-Levin, tá, tá, o projeto, com o nome da terra, e um aspecto importante que falei, que também são as questões teóricas, essas discussões teóricas, esses eventos teóricos, que possibilitam também, decidir qual tema da discussão vai ser abordado na vida seguinte, por aí convidam críticos de todos, de vários países, e aí se cria a discussão sobre a produção, até a sexta, digamos, produção do terceiro mundo, e hoje em dia, sobre a produção internacional, de forma geral. evidentemente, já para terminar, tem muitas coisas, mas pelo tempo também, como no Brasil, qualquer lugar que acontece, é um evento com essa magnitude, no avianal, se favorece, ou há um favorecimento para a produção local, acontece no Brasil, por um partir dali, que vocês sabem, que na época, ela vai vir em todas as galerias, inaugura imposições, todos os museus inaugurados, ela está envolvido em cinco imposições, que vão abrir em agosto, porque a inaugura em setembro, e acho que é lógico, porque é um momento, que há toda a movimentação, de pessoas do circuito, que vêm para o Brasil, vão para esses países, e têm a oportunidade de mostrar, o que se está produzindo, ou mostrar. Então, em Cuba, não foi diferente, só que em Cuba teve outro perfil, e estava muito vinculado, sobretudo nas primeiras edições, até a quinta, sexta, com o que eu falava, dessa questão educacional, o que acontecia? Os críticos, os artistas, que eram convidados, para participar da Bienal, ou dos eventos teóricos, que aconteciam junto com a Bienal, eles iam nas escolas de arte, a discutir, faziam workshop, palestras, atividades com os artistas, com os estudantes nessa época. Então, tudo isso foi favorecendo, ao desenvolvimento, a essa relação, da produção nacional, com a produção internacional, que até esse momento não acontecia, era mais fechado. tanto é que a Bienal começa a adotar a posição de os artistas cubanos, parte da representação cubana, que ia participar nas Bienais, primeiro, por exemplo, na terceira, por exemplo, na anterior, expunha na galeria desse instituto, por exemplo, mas há outras instituições, na galeria, e na próxima Bienal, de forma geral, vários desses artistas já participaram na Bienal. Então, houve um enriquecimento com esse contato com as diversas produções do mundo. Também, aconteceu uma coisa, nos anos 80, em Cuba, desculpe, nos anos 90, com a galeria do socialismo, que toda essa geração anterior, no 70, 80, enfim, todo mundo, a maioria dos artistas, foi para o exilio, foi para Estados Unidos, para España, para outros países, e para a quinta Bienal, especificamente, estou exagerado, mas não vou falar, ficamos sem artistas cubanos, para expor na Bienal, sem artistas que tivessem que tomar material, enfim, então, o que se fez? Falamos, bom, temos que fazer na Bienal, eu tenho uma produção cubana, que a gente tem que ir atrás, e, se foi, a essas instituições, se foi, não, já tinha um contato, porque, os curadores da Bienal, enfim, eram, são, eram, professores de essas escolas de arte, então, a produção dos 90, dos anos de 1990, em Cuba, é, começa, com esses artistas, que ainda eram estudantes, e que hoje, estão representados por Brasil, por galerias, como a ECOA, que, tem o ouvido, que trabalham com a Luiz Estrina, por galerias, por carpinteiros, que trabalham com, a Fortes Milasa, ou a Tania Bruguera, que era o artista, das performance, que são bem polêmicas, enfim, quase foram mortas na, na Colômbia, lá, enfim, é, artista, que é, o cacho, que tem uma escultura, ali no, 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 no movie, não sei se você vê, aqueles, aquelas pedras, não sei se vocês vejam, uma escultura, que tem no movie, o Miss, que são as colunas, uma coluna de pedras, de um artista, que começa, que também é estudante, que na verdade, ele aborda a questão das migrações, pega, o resto, acho que deu uma imagem aí, resto de botes, enfim, de toda aquela, que ficava, é, de essa, de essa, as pessoas que fugiam, porque nos 90, o perfil da migração muda, em Cuba, que até esse momento, era, por questões políticas, que a partir desse momento, era uma abertura, era, era, uma, 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 uma troca, como uma, se cambia a terminologia, por uma questão de migrações, econômica, a situação econômica, que aqui, algo foi bem triste, eu, 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 e ele, começa a abordar isso, esse tema, inclusive, eu te vi aqui na Vila de São Paulo, como uma dessas obras, onde ele, recolhia, os restos, as embarcações, que afundavam, de pneus, enfim, e fazia essas, grandes instalações, e, realmente, essa geração, é uma geração, bem crítica, a propietária, Bruguera, que falava para vocês, e que, que, sempre, aborda, ou abordou, de forma geral, num momento específico, a que estou, baseada, em esse fragmento, desse poeta, está em espanhol, de esse poeta, desse escritor, digamos, cubano, que para mim, é meu favorito, de todos os temas, que se chama Virgilio Piñera, onde ele fala, da maldita circunstância, da água por todos os lados, cubana e ilia, então, esse, então, começa a ser representado, nas obras, por exemplo, esse é o Mundo Sonhado, que é uma, que é um crítico, e um artista, chamado Antoneo, que, na verdade, o que tem a imagem também é ruim, mas são, é um mapa de Cuba, de madeira, tridimensional, e ele faz um mapa mungu, então, é a coisa, foi no momento dos 80, você já sabe que Cuba, começou a enviar tropas para goles, a Olimpia, se é a coisa do internacionalismo proletário, a América Latina também, então, era uma coisa do Mundo Sonhado, que era uma crítica também, ao país, não à política do país, e dessa crítica também, que era, também, a questão das migrações, o a ilha, vira, como se fosse um bote, cercado do tubarão, não é? Que todo, não sei, dá mais que explica, eu, é a mesma coisa, é um artista, é um fotógrafo, que, esse é um muro, que é em Cuba, na Vale, que se chama malecón, então, era a coisa de, de pular o malecón, não é? e a questão religiosa também, abordada, mas muda, aqui embaixo, é dizer, essa é a padrona de Cuba, e aqui embaixo, na verdade, esse artista coloca, o que está no bote, na verdade, são os líderes da revolução, que muda as personagens, não é? Essa é uma das fortalezas, que eu falei para você, um artista também, que ele, essa fortaleza foi, uma cadeia, quando foi um revolução, então, aí, eram fusilados, todos, os que eram contra, enfim, ele coloca as lápidas, simulando as lápidas, ok? Todo o bote político, crítico, mas não toda a arte, mas também com um fundamento, muito artístico, e sim, não quero exaltar, a questão da crítica política, senão que era uma realidade, que se vivia no país, que era representada, ainda hoje, artística e fácil, mas que ao mesmo tempo, tem toda, uma influência, uma discussão em cima, desse intercâmbio, que se propicia, que propicia a Vienaos, sobretudo, com a produção de outros, tanto teórica, quanto prática, mesmo com a produção de outros, contextos de outros países. Esse é um artista, um poema, que ele não havia fez, por um poema icônico, mas que ele fez, na linguagem dos surdos. A questão africana, evidente, na produção, eu estou dando detalhes, para vocês verem, a questão do negro, do racial, a questão do racial, um fotógrafo, que ele se fotografa, ele mesmo, detalhes, eu tenho o olho, eu tenho a boca, eu tenho o nariz, mas sempre destacamos, a questão de raiz africana. Esse é o artista, que eu falo, eu falo, para os escassos, me tenho aqui no Misa, ali, no Múbio, e lá, esse é o artista, ele fez, são restos, todos são restos, que ele pegou, nas praias, assim, do que sobrou, das pessoas que fugiam, que fugiam, que saíam, que ia. e esse é o artista Bruguera, que era a performance, que eu falo, de uma crítica, digamos, a toda essa questão burocrática, toda a carne vermelha, que ela anota em livros antigos, e depois em Google, enfim, eu fiz uma performance Bruguera também, e nesse livro, que é uma questão pedagógica, que foi feita, que Tânia, por exemplo, tinha uma escola, vários artistas, dessa geração, dos 90, e eu acho que também, por essa relação que houve, de eles serem estudantes, de ter que ser professores, ao mesmo tempo, de receber todo esse intercâmbio, vários deles abriam suas próprias escolas, assim, de arte, com outro perfil, com uma escola de arte, com uma escola de las artes, uma escola de, onde se, iam artistas estudantes, produziam, convidavam, personalidades em outros países, e viam, e faziam workshop, enfim, então, uma discussão de informação, que aconteceu em paralelo, a Viennão também, com outras exposições, que aconteciam em paralelo, a Viennão. Essa instituição que falava, para vocês, da escultura que foi construída, desculpa, arquitetura que foi construída, depois da Revolução, que foi o premio, aquele premio da arquitetura, Prisle, não é o sobrenome, de Porro, Porro, não é o sobrenome, e que é um instituto superior de arte. Na verdade, se vocês veem, ele fez cinco pavilhões, simulando, as mulatas, os seios de mulatas, como são os seios, são os inventivos, são os pavilhões, são as ateliias, enfim, mas se tiverem os interesses, procurem quem foi o premio de arquitetura, superimportante, e era o que falava, o interesse da Revolução, era mais a questão educacional, que, na verdade, é por propiciar o que se diz, ou que até hoje, surgem esses artigos, esses críticos, enfim. é uma performance de Tânia, que estou eu, fiz o primeiro aqui, faz muitos anos, com a regraita filocopo e tudo, porque a Tânia vem. E, bom, tem esse livro, onde tem todo o resumo, o resumo das minhas. Ok, evidentemente, bom, eu termino com essa frase de Karnisse, que é um crítico, é um artista, crítico dos Karnisse canadenses, que ele pesquisava muito na Bienal, e ele, evidentemente, coloca a importância que teve na Bienal, que pode ou não continuar, e também elementos críticos, mas também, além de todos esses aportes, digamos, que artísticos, para a consolidação de uma produção, tanto de forma geral, referente ao terceiro mundo, quanto local, com relação à produção local, nacional, em Cuba, digamos, também a questão do mercado, evidentemente, porque, inicialmente, a Bienal, a Bienal nunca teve como propósito a questão comercial, faz uma coisa, leva a outra, não tem jeito, começa a visitar os colecionadores, marchando, departamentos de aquisição de instituições, enfim, e no final, não tem como evitar isso, e uma coisa que acontece, fortemente, hoje em dia. bom, acho que, tentei aí, bom, esse livro, esse editor, eu realmente não conheço, mas esse livro, para esse que, totalmente, da Guerra Fria, esse período de entender, eu acho interessante, porque ele, eu comprei baratinho, assim, porque ele aborda, todos os momentos, a música que acontecia, a arquitetura que acontecia, nesse período, da Guerra Fria, então, a arquitetura é incrível, por exemplo, de, para destacar, porque, bem toda a questão, das metrópoles, sobre todo, latino-americana, mas também, Estados Unidos, Europa, o Japão, enfim, e, para entender, também, um pouco, o processo, esse surgimento, da Bienal de Havana, e, depois, do fundar, digamos, esse declínio, do objetivo inicial, porque vai acompanhando, os processos, que vão acontecendo, históricos, enfim, culturais, culturais e sociais, de forma geral, em todo o planeta. Então, acho que, é isso, e, bom, e estiver interessado, em que eu mande, a dissertação, que mande o projeto, de doutorado, enfim, estou à disposição, com maior prazer, porque, eu acho que, precisamente, estamos para isso, para intercambio, para, para, a gente, dialogar, e entender, o que está acontecendo, sobre todo, nesse mundo artístico, enfim, que está vinculado, com todos, demais, com algumas áreas, de conhecimento, e, na minha dissertação, precisamente, eu observava muito, essa questão, de, 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 sobre essas questões, mais, digamos, filosóficas, e políticas, que, não pode estar, como se chama, separada, de toda uma discussão cultural, como, tem que te explicar, na questão, com o ar, enfim, então, perguntas, é sobre, muito obrigado, muito obrigado, professor, se quiser, acertar-se aqui, para, para poder, efetuar um diálogo, com o professor, vamos lá, quem tiver perguntas, por favor, dirija-se aqui, e faça o microfone, porque deitos, a gente garante, que todo mundo, possa ouvir, e também, sai o som, na gravação. Ótimo. Isso não é mais fácil, tirar ele daí. Enquanto vocês vão pensando, eu peço a pergunta, quer fazer, Fernando? Professor, eu pedi permissão, então, para eu começar, eles vão pensando, eles vão fazer. Eu achei muito interessante, essa fala, que você fez, ao terminar, a exposição, eu penso que seja muito importante, para nós, estudantes de filosofia, perceber a indissociabilidade, da estética, com toda a discussão filosófica, cultural, educacional e política, de um lugar. É muito difícil, a gente tiver essa separação, se nós formos fazer, um pequeno percurso, da história da filosofia, em América Latina, nesse período, ela acompanha, muito proximamente, na década de 90, a mesma coisa, a educação, os ideais educacionais, pelo menos, os sistemas educacionais, que eu conheço, basicamente Brasil, Colômbia, você tem, muito proximamente, os mesmos picos, por assim dizer, os mesmos ideários, que permeiam, essas discussões. E a estética, e eu achei, também brilhante, como você disse, no Brasil, algumas vezes, ela chega a tocar a questão política, mas é como, sem muita profundidade, e nós discutimos, o ano passado, nosso exame do Congresso de Filosofia Latino-Americana, em São Paulo, nós discutimos, que inclusive, a publicação de livros no Brasil, foi muito prejudicada, com relação a outros países latino-americanos, a filosofia latino-americana, é muito rica, e tem muita produção em várias vertentes, e no Brasil, você tem a publicação de um ou dois autores que estão vinculados a editoras que estavam no auge, sobretudo, a partir das editoras católicas. Então, eu achei muito interessante, eu acho que é mais um comentário, e agradeço muito a sua exposição. se quiser fazer algum comentário a respeito. Não, quero falar, duas questões, a questão da filosofia, é interessante, bom, eu estou há 48 anos, e eu estudei filosofia marxista, antes de estudar, era a contraposição, não, antes da faculdade, e na faculdade, você começava a filosofia, tinha um ano de filosofia, dois sementes, depois economia, política, do capicalismo, do socialismo, então, isso mudou depois também, hoje em dia, não tem mais essa, para a minha geração, para quem se interessa, com essa questão, de poder ter uma discussão, mesmo que, eu não sou especialista, especialista não, não tenho um critério, para, valorar, da importância, mas para mim foi muito importante, poder fazer esses contrapontos, e hoje em dia, eu me servo muito, inclusive, para, para, para minha filha, para falar com minha filha, filosofia, para poder estar preparado, assim, precisamente, e também para estudar as discussões. E outra coisa importante, que você falou, e que eu mencionei, a questão do Brasil, e que é uma questão que, na entrevista, na pesquisa que eu fiz, para a dissertação, e que eu sinto, e que hoje em dia, digamos, não é uma forma de justificar, falar, estou tirando o corpo fora, tem melhorado nos últimos anos. Eu já no Brasil, moro no Brasil desde, 98. quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, era melhorou que a questão do Brasil, estar na América Latina, mas estar de costas na América Latina. e um pouco, acho que justifica, explica um pouco, isso que você fala, na publicação de livros, é, você olha mais para os Estados Unidos, e para a Europa, que para o país, que é só cruzar o pé, e estão dentro, por que não ser, e eu acho que também, isso tem influencial na, na produção cultural, então, a arte brasileira é muito construtiva, é muito, você, eu, falo por minha experiência, e você, você, você visita uma exposição, e de forma geral, tem como, identificar a produção brasileira, e a discussão que se propicia, é também diferente, sobre, essa produção, entendeu? Por que você está esperando, de forma geral, está esperando toda essa influência, da arte concreta, ou dos neoconcretos, e um exemplo disso, bom, tem se gerado, muita discussão, que é, duas questões, o exemplo, é o que eu falava, por exemplo, ou agora tem, na MoMA, uma mega exposição da Liza Clarke, o Elio de Sica, também, eu tive em Frankfurt, em outubro, do ano passado, uma mega exposição, do Elio de Sica, e tem se gerado, várias discussões, por que, alguns críticos, estrangeiros, ou estrangeiros, falam de que, a arte brasileira, começa a partir do, da arte neoconcreta, ou seja, esquece um pouco, toda a produção anterior, como uma produção poderosa, importante, que tem uma história, os modernistas, e antes, grupos antelenas, enfim, todas essas histórias, e, 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 e ver o Brasil só a partir, de, desse momento, então, gera toda uma discussão, é, para nós, aqui dentro, não, é mentira, não, tem toda, tem toda, outra, outra história, outra, outra questão, mas, hoje em dia, a Lisa Klapp, que é o 25, a Miracenda, enfim, elas são, elas são, elas são, que mais se expõem, fora do Brasil. Sim. Duas coisinhas, primeiro comentário, tudo o que o Ovo dizia, do pensamento latino-americano eu conhecia muito nas outras áreas essa tentativa de mostrar as reflexões latino-americanas na filosofia latino-americana na teologia latino-americana da libertação também tem esse movimento na arquitetura na psicologia, especialmente em El Salvador tem um trabalho interessante da psicologia da libertação e muito se falava da libertação da filosofia, da libertação da teologia da libertação da filosofia para ver a realidade, eu não sabia nada disso no ponto de vista das artes, então muito obrigado primeiro nesse ponto e segundo você passou um slide ali, que me interessa muito porque eu estou muito na área da filosofia da religião aqui na universidade e eu queria ver a articulação entre arte e a santeria especialmente em Cuba como é que isso é tratado e como é que isso é demonstrado nas artes, teve o Bienal que articulou de fato a santeria essas pessoas, todos eu não quis se aprofundar muito mais algumas questões que eu gosto de falar que é isso isso é tudo isso bom Cuba falando uma história rapidamente tinha índios que foram recoletores e caçadores foram exterminados por os espanhóis e aí começou a questão dos negros então com toda essa história igual que o Brasil igual que Minas e um pouco Bahia mas a culinária e a culinária são idênticas é a mesma coisa idênticas e a questão da religião africana afro-brasileira ou afro-cubana porque as pessoas são muito parecidas então indiscutivelmente não podem estar separadas da produção artística em Cuba isso começa bom o Friar Alain foi um exemplo que eu pus já aborda isso com o Lain fez toda uma viagem pela África Haiti Haiti você sabe que a Cuba da região africana do Burdu a coisa mais forte digamos até onde eu conheço estava no Haiti e Alain por exemplo já incorpora como você viu ali na sua produção esse elemento aconteceu isso antes da produção e acontecia tanto nas artes visuais acontecia nas artes então se você vê Nicolás Guillén que é um poeta nacional ou você vê Adelmo Carpentier como em espanhol o siglo de las luces de literatura ou vê uma escritora que é o ícone da questão da abordagem da questão religiosa africana afro-cubana como é mais assim se chama se chama Lidia Cabrera Lidia Cabrera tem um livro que por exemplo que se chama El Monte que é a Bíblia dessa questão sobre todo a relação com a natureza porque bom a região africana está a questão africana está vincular a natureza a natureza mesmo independente dos preconceitos e tudo tudo demais quando triunfa a revolução cubana o que acontece a igreja é capitalista é sinônimo de capitalismo para a economia e para a filosofia marxista você sabe isso é isso é isso é nós estudamos que a igreja era representava o capitalismo então tinha um expediente escolar tinha eu tenho medo hoje em dia falam lá que não que tem duas perguntas para você poder entrar na faculdade que era você pratica algum tipo de religião ou você tem família fora do país se você tivesse uma das duas não podia entrar na faculdade ok então o que acontece você não ia nas igrejas católicas e Cuba é um país católico eminentemente católico com toda essa alta influência africana para a prática africana você não precisa de uma não sei se templo é a palavra correta uma igreja esse espaço de igreja você pratica num quarto você pratica num espaço e aí eu acho que Cuba é um país que onde esse sincretismo se fez mais forte precisamente por essa proibição de você praticar a religião católica que ninguém deixou de praticar porque eu lembro se minha mãe na minha casa tinha santos imagens de santos figuras como aqui São Lázaro ou a padroeira aquela venda que era de cobre Santa Bárbara que são os que mais que esses dias se celebravam assim porque é uma tradição secular entendeu e aí você servia a vela ou assim mas você fazia escondido então se vinha um vizinho que você ia correndo e apagava escondia mas você sabia que o vizinho também fazia só que você ficava aquele medo que se gerou no contínuo para a revolução toda uma história comunitária evidentemente os artistas também começaram a representar isso já lá os poemistas eram um tipo de representação diferente os artistas por exemplo dos anos 80 como aquela artista que eu mostrei para vocês que participou da exposição mais de 100 até no Pompidou ele faz toda uma pesquisa a obra dele é um manifesto sobre isso que ele faz toda uma pesquisa da desinfluência das tradições de como acontecia em Cuba o que acontecia e isso leva com um um via contemporâneo para a sua produção inserido em uma crítica ao sistema porque a geração não se entenda sobretudo se garante por isso crítica à burocracia crítica ao sistema político em forma geral nos 90 isso não passa porque Cuba é um país super religioso então isso não passa por alto e tem vários acentos por exemplo esse artista que se chamava Belkis Ayon ela trabalhou uma técnica que se chamava calcografia calcografia chilo não calcografia só que ela começa a representar uma religião uma área da religião africana que só pode ser praticada por homens que é o abacuado não sei se existe esse e ela começa a representar suas obras inclusive essa é um exemplo ela tem uma produção pouca porque em algum momento ela se suicidou ela foi super atacada precisamente por essa abordagem que ela foi ver nas suas obras que ela foi proibida ou é proibida para mulheres é um exemplo tem outros exemplos com aquele que eu falava tem um artista que se chama Manoel Bendive que é um artista nos anos 80 também e o Bendive trabalha não está eu não estou no sé e o Bendive aborda a questão africana mas de uma forma mais abrangente porque ele tem pintura performance ele tem um corpo de digamos de artistas para fazer performance que sai na rua pintas pessoas com aqueles símbolos então não se deixa de representar isso em toda a próxima até hoje em Cuba tem uma frase que fala em Cuba que não tem de Congo tem de Carabalho então todo mundo está ali há uma peça de relação e isso também evidentemente é abordado na produção artística não tem como como se dissociar tem Lázaro Saavedra os próprios nomes de muitas obras estão remetendo a termos até a terminologia africana isso nos encontra assim muito e é muito forte e as práticas continuam depois que o Paulo João Paulo foi nos anos 90 aí começa todo um movimento digamos de liberdade para a prática dessas da tradição católica sobretudo e vai continuar uma coisa que nunca se apagou mas aí tem problemas por exemplo não tinha padre então um padre tinha que ser de intensidades mas a questão sincrética é muito forte então por exemplo a caridade do cobre que a padroeira é o chum ou Santa Bárbara é Xangô então isso se fortalece especialmente por essa proibição porque você os padres só tinha um colégio de padre ali na catedral agora acho que tem mais e a gente nunca deixou de de respeitar ou de celebrar de ter isso minha avó por exemplo era super católico tinha tudo e não tinha como não tinha que proibir essas coisas com outras questões cultural cultural não enfim então mais isso e essa parte africana está até hoje a produção a própria Tania que vieram essas performances a bordo essa coisa africana não se desvincula tem artistas que falam a minha produção não mas em algum momento sempre tem talvez hoje não sei se é tão aparente se eu diria ou mais 80 90 80 é muito forte 90 também 80 uma forma crítica e a 90 uma questão crítica de arte e também uma arte nos 90 a arte que incorpora essa idosincrásia essa cultura diferente volta para o que eu quero fazer posso o que estiver alguém aprende vamos lá vamos lá você citou um exemplo muito interessante uma tentativa de aproveitar a Bienal para levar os professores para as escolas de arte e de algum modo criar uma nova safra ou não criar mas fomentar a discussão da arte como é ser uma nova safra de estudantes aproveitar isso vejo isso como uma política de Estado ou uma política de um grupo ao menos para fomentar a arte de um modo geral no Brasil se vai pouco a museus nós vemos assim passa muito ao longe e mesmo se pensarmos as escolas não vou nem falar das públicas onde isso é talvez mais grave mas mesmo as escolas particulares daquelas que tem mais velho se discute muito pouco as artes plásticas enfim a trajetória de artistas exposições a própria Bienal entra muito pouco dentro da escola as poucas tentativas que eu vi dos organizadores das Bienais de fazer convênios com escolas me pareceram muito frágeis talvez por excesso de didatismo na exposição enfim como é que você pensa isso hoje uma possibilidade de fomento do papel que as artes plásticas podem ter na formação dos jovens e não se trata apenas de de dar ônibus para as escolas para levar os alunos vamos mandar um ônibus vamos dar um lanche vamos fomentar dessa forma porque não adianta botar um menino na frente de um quadro desse como botar um menino na frente de um livro em russo ele não tem chave para leitura certamente ele vai achar chave ele vai achar sem sentido ele vai ficar perdido quer dizer a medida que você lidar aqui com um contexto histórico um contexto histórico tanto no sentido da podemos falar assim da história concreta mas também da história da arte os quadros vão parece que aos poucos saindo da sombra e ganhando luz eu começo a ler determinados signos puxa então quer dizer que tem uma série de dados a serem observados e a serem contextualizados que até então para mim não tinha acesso como uma fata que deve ser comum entre nós eu vejo esses quadros para mim um bocão de tinta é igual não teve graça nenhuma e queria que você pudesse falar um pouco já que você trabalhou muito na questão da curadoria da escolha como é que você pensa uma possibilidade de aproximar estudantes das obras de arte e também da discussão do papel dessas obras da formação como é que você vê isso talvez posso me adiantar partindo um pouco não sei como foi a experiência com o Ana se isso aconteceu lá na educação como é que isso foi feito enfim para a gente pensar um pouco porque passa muito e não é deste grupo de estudantes mas em geral é muito distante tira um museu para ser uma coisa ou elitista ou de gente que já fui para contar que fui e para dizer que vi ou então é uma pelas dos grandes dos grandes nomes vou ver Picasso então eu vou o que é Picasso que eu tenho que dizer que eu vi um dia mas não existe bom me alonguei primeiro eu primeiro quero aproveitar que eu sou professor aqui Láganza para benizar o teu nome é São Domingos porque você está fazendo um trabalho que eu vou falar aqui que na verdade ajuda a eliminar essa que é uma questão que é que é o que se chama vou abordar várias coisas por favor que é interdisciplinaridade isso ajuda muito nesse problema porque um problema eu não ouço palavras problema mas isso é questão da arte um problema mesmo eu trabalhei no MAM 11 anos o MAM vocês sabem que sábado e domingo até porque eu adoro em português é uma farofa o parque e o museu já está vazio e tudo é grato mas voltando essa questão da interdisciplinaridade eu vi isso pela primeira vez trabalhando no MAM em Houston o Museu de Houston e quando eu fui lá e vi a minha filha ali na Santo Domingo fazendo eu gritei essa alegria porque isso é um elemento que ajuda eu na verdade o problema na minha opinião é uma questão cultural de educação e de educar tanto educação de forma geral familiar e escolar na escola e na família de uma tradição que vem de que a arte é arte elitista que só para porque isso realmente aconteceu os modernistas enfim não vou ter essa história mas é uma coisa que hoje já não acontece mais que isso já tem que a gente tem que lutar para evitar para quebrar isso para eliminar isso e você na Santo Domingo está fazendo como fazer tem vários elementos a própria tipo assim o papel da família o papel da escola o papel da instituição cultural você pensou numa coisa que eu critico assim muito que você chega na eleva um grupo de estudantes e aí tem um monitor que querem explicar a arte a arte não se explica a arte você tem que a obra de arte você tem que quem está tanto o professor talvez a família seja mais complicado quanto a instituição você tem que trabalhar você tem que ter um como se fala uma quantidade de ferramentas que que possibilite você fazer atividade sugerir atividade sugerir discussões não discussões em qualquer nível a partir da experiência que a pessoa tem então a obra de arte você tem que discutir ela como pedreiro não estou menospreciando ninguém como a arma de casa como o cara como o crítico e então essa pessoa responsável tem que ter esse esse desdobramento essa só a cintura de poder sacar digamos extrair da pessoa que está ali que eu posso abordar nessa obra com ele que é a coisa cromática a cor o cara é um pintor ou a coisa geométrica ou o cara é matemático sei lá está chutando ou com uma criança ou com aquele pai que fala ah mas meu filho faz isso bom como faz vamos ver sabe como abordar e como discutir então você chega lá não sei boa tarde vamos a ver na exposição de Picasso que foi um pintor espanhol curita não sei o que ele está falando mandarim para mim não sei o que ele está falando o cara lá no meio a outro ele fala nunca mais é assim eu não vou é do céu pagou aquele papo chato e é acontece isso isso tem a questão tem outra questão que é a questão quantitativa dos eventos desses eventos dessas megas exposições que eu falei nessa virada era por uma questão quantitativa já me vencei isso não estou falando eu estou falando com conhecimento da causa que você ah vamos contratar 5 mil ônibus para termos 8 mil estudantes antes então o que me interessa no final quando eu faço a prestação de contas que isso também é uma questão de como são formuladas as leis as leis de incentivo você precisa dar uma coisa numérica tem uma pergunta assim qual é a previsão de licitação quantas pessoas visitaram quantas escolas quantos estudantes visitaram 10 mil quantos desses alunos foi para quantos desses 10 mil foi importante qual foi a associação que eles fez com com sua vida ou com os conhecimentos que são discutidos na sala de aula ou as matérias que vai entender isso não se discute então é visto como uma coisa desnecessária secundária quando a função social da arte que é muito forte e dá para explorar e dá como você está fazendo usando o domingo para enriquecer preparar o aluno para a vida essas milhares de coisas que se podem falar mas que são importantes fazendo essas conexões com matemática com filosofia com português isso acho que na minha opinião pela minha experiência nesse momento difícil mudar difícil mas não é possível mudar a questão de funcionamento da instituição mas acho que a instituição que sim pode jogar um papel importante nessa escola e a escola é um poder nível entendeu e não necessariamente precisa ir a visitar as exposições porque às vezes visitar as exposições constitui uma atividade mas tragam para a escola artistas que os artistas adoram ir não todos enfim mas adoram ir lá e fazer atividade façam isso que vocês fazem na escola de fazer essas conexões que pouco a pouco vai conseguir que mude o pago mas é um problema no caso de Cuba o que aconteceu o país desenvolveu também onde tem uma capital o que fez o governo é obrigatório a educação artística e a educação artística lá com tudo entendeu para fazer para fazer a musa enfim porque tem poucos museus eles criaram alguns museus históricos sobretudo no interior que hoje em dia não funciona um museu histórico Marte que matou mataram lá morreu em algum lugar e esses museus com mais com todo esse acervo esse patrimônio cultural tradicional digamos tanto desde os primeiros movimentos o modernismo o arte contemporâneo então sobretudo em La Guiana mas nas escolas tem todo um trabalho com com artes com artes com essa matéria de artes é educação artística é obrigatório e se cria outra outra visão do mundo mesmo que o cara não seja artista não seja artista não seja especialista enfim mas você cria essas conexões de interdisciplinariedade que são que ajudam muito e são muito importantes e que indireitamente você está trazendo a todo a todo esse papel essa função que tem artes o arte tem uma função social precisa ser essa coisa elitista para precisamente trazer essas discussões que possibilitem essa conexão com a vida como o dia a dia daquela época nós vamos lá vamos lá significativa pelo menos a gente não tem notícia enquanto pelo menos é sistema de educação e é um dado interessante é que a diferença do Brasil é só o Museu das Artes em Cuba tem educativo contradição inclusive na Viena eu queria instaurar no centro eu tive mais várias escolas enfim mas como departamento mesmo é sobre as artes mas em Cuba a educação até a nona séria é obrigatório e é obrigatório obrigatório mesmo se tu não manda teu filho à escola vá para a cadeia e não tem isso não te alerta uma vez duas na terceira você vai pôr na multa a quarta vá para a cadeia é obrigatório tem que mandar teu filho à escola até nona não porque tem ainda vamos ser 15 a Rola está na 8ª tem 14 15 anos tem é obrigatório tem que mandar teu filho à escola obrigatoriamente o governo te dá todas essas demoraças independente seja mas é o que eu falo eu prefiro eu na universidade tinha a gente usava eu peguei o momento a gente usava reciclava os cadernos eram de economia moral e a outra parte usava foi mano que nas escolas é igual a eu eles usam material reciclável acho super interessante que há uma força valoriza também dá um valor dá um sentido aquilo que é importante o conhecimento no âmbito material desculpa desculpa Daniel queria falar bom pessoal sendo assim a gente agradece muito professor muito obrigado pela sua exposição nos enriqueceu bastante aceita essa humilde lembrança de nossa saudade nosso cruz e voltam mais vezes né perform e eu fiz nesse lugar não me pagaram nada fiz de graça fiz o texto fiz tudo precisamente por isso porque eu acredito nessa valorização entendeu é um centro de capacitação de professores então por que não fazer ali onde nunca se fez e eles veem que a arte pode chegar a todos os lugares que a arte não é só aquela pintura aquela escultura sino que tem milhões de possibilidades de ser feito e o e quem coloquei ali não e esse aqui quem quiser ir entre no site que não sei os artistas que quiser participar levar seus trabalhos só lembrando o nome é Multitude é isso vai ser no Sesc e Pompé é em Ambro ontem e o Cural do e o Platon começa via Tess em junho ótimo então quem quiser aumentar a programação alguma coisa fique à vontade aqui bom encerramos portanto este evento e a semana com chave de ouro muito obrigado a participação de todos vocês um abraço muito obrigado 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 e aí e aí e aí e aí O que é isso?